Hello crocheter! Sejam todas bem-vindos, bem-vindos a sua artesã Priscila Bergauzer. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionar em esse cardigan feito com o fio Charme da Círculo. Já tem um tempo que eu não trago cardigan aqui para o canal, então além desse que vocês vão aprender hoje, já tem outros projetos ali que estão sendo preparados para trazer para vocês logo mais. Então, se você gosta de cardigan, gosta do canal e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que um conteúdo novo for postado, você vai ser notificado e não vai perder mais nenhum projeto aqui do canal. Bom, gente, para confeccionar a sua peça, você vai precisar das seguintes medidas. Então, anotem aí o que eu vou passar para vocês, porque dessa forma você consegue adaptar para qualquer tamanho que você queira fazer esse cardigan e também qualquer um. Bom, você precisa saber o comprimento total que você quer da sua peça. Sabendo isso, reserve essa informação. Circunferência do busto ou do quadril, aquela que for maior. E também o tamanho da cava. Tendo essas informações, nós vamos começar um cordão de correntes naquela circunferência que a gente precisa. E vamos subir a nossa peça até chegar na divisão da cava, frente e costas. E para saber isso, você vai subtrair o comprimento total pela cava. No meu caso, ele é uma peça de 70 cm com uma cava de 20 cm. Então, eu subtraí, deu 50 cm. Sobo, então, 50 cm até chegar nesse momento. Parece confuso, mas não é. Além do mais, são pontos básicos do crochê. Então, você que é iniciante, vai conseguir fazer também. Essa peça não tem muita dificuldade. Bom, gente, dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. Espero que vocês gostem dessa aula. E, por favor, deixe seu curtir, que é muito importante e ajuda no crescimento do canal. A seguir, a lista de materiais. E uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar essa peça tamanho P adulto, eu utilizei três novelos do fio Charme na cor 8176, agulha de 5 mm, agulha de 4 mm, tesoura, cola pano para os arremates dos fios e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, vamos iniciar, então, o nosso padrão pelo cordão de correntinhas. Aqui, eu estou com agulha de 5 mm. Eu vou fazer uma amostra dos pontos pra vocês, apenas é a amostra do padrão que eu vou usar nessa peça. Mas, você aí vai confeccionar, né? Você vai fazer um cordão de correntes, ou na circunferência do quadril, ou na do busto, aquela que for maior. Lembrando que esse cordão de correntinhas, você tem que fazer ele baseado em múltiplos de três, tudo bem? Lembrando que essa peça, nós vamos iniciar pelo quadril, por conta do comprimento. Então, aqui, eu vou fazer o cordão de correntes. E já mostro pra vocês o restante do padrão. Aqui no final, com a quantidade de correntinhas, eu vou fazer mais uma pra subir. Na próxima correntinha, eu já vou iniciar uma carreira de base em ponto baixo. Eu gosto de trabalhar a carreira de base, dessa forma, eu acho que acaba ficando mais bonito. Então, isso aqui é mais a gosto de vocês mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira em ponto baixo. Então, fiz aqui a carreirinha em ponto baixo. O que eu vou fazer agora é subir uma e duas correntes. Vou fazer uma carreira apenas de ponto alto. Então, pra cada ponto baixo à minha frente, eu vou fazer um ponto alto. Então, ó. Um ponto alto pra cada ponto à minha frente. Laça a linha, deixa na agulha, insere no ponto, puxa uma laçada, sobe, laça novamente, passa por dentro de dois. E laça novamente, passa por dentro de dois. E assim, nós fazemos o ponto alto. Então, essa carreira é de ponto alto. Feita, então, a carreira em ponto alto, nós vamos iniciar o padrão. E aí, esse padrão, ele vai ser feito dessa forma. A primeira carreira do padrão, nós vamos subir uma, duas, três correntes, virou, laça. Pula um ponto aqui, ó, nesse segundo aqui. E aí, eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço e vou colocar mais um ponto alto no mesmo ponto. Fazendo assim o ponto V. Então, você vai, pula mais uma, duas, três, na terceira, um ponto alto. Uma corrente de espaço no mesmo ponto, mais um ponto alto. Conta um, dois, no terceiro ponto, a sua frente faz um ponto alto nele. Uma corrente de espaço e mais um ponto alto. E assim, você vai seguir por toda essa carreira. Então, chegando aqui no final da carreira... Sobrou aqui, ó, as três correntinhas do início do trabalho. E é nela que eu vou fazer o último ponto alto da carreira. Na próxima carreira, eu vou subir agora uma, duas correntes. Vou virar. Nesse, gente, primeiro espaço aqui que nós temos, eu vou colocar, ó, nesse primeiro aqui, dois pontos altos. Então, vem com um e dois. Desse jeito aqui. Feito isso, eu vou contar aqui. Uma, um ponto alto à minha frente, a correntinha, um ponto. E esse aqui, o terceiro ponto. Ou seja, um, dois e três. Então, no terceiro ponto, eu vou fazer agora três pontos altos. Então, vai ser uma carreirinha com bloquinhos de três. Mas, eu não estou pegando entre os pontos aqui. Eu estou colocando no ponto mesmo, tá? Ó, um, dois, no terceiro ponto, ó, dentro da cabeça do ponto. Faço três pontos altos. No mesmo ponto. E sem corrente de espaço, sem nada. Direto. Venho e conto mais um, dois, no terceiro, a mesma coisa. Três pontos altos. E aí, você segue essa carreira desse jeitinho aqui. E aí, eu chego no final novamente com um, dois, e no terceiro, venho aqui. Vou fazer nele dois pontos. Apenas. Ó, dois pontos nele. E o terceiro, eu vou fazer na correntinha da carreira anterior. E o seu trabalho vai ficar assim, vou tentar colocar aqui, porque o fundo branco, mas o fio que é branco, ele não é bem branco, mas, né? É um off-white, mas, ó, tá? Pra vocês verem aí. E aí, nós vamos voltar no padrão dessa primeira carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. E aí, eu venho aqui e faço uma, duas, três correntes pra subir. Vou virar o meu trabalho. E aí, nesse próximo ponto aqui, ó, pulando esse e esse, eu venho e faço um ponto alto, uma corrente de espaço, mais um ponto alto no mesmo ponto. Lacei e, novamente, pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto alto, uma corrente, e no mesmo ponto, mais um ponto alto. Conto um, dois, no terceiro, novamente, um ponto alto, mais uma corrente... E mais um ponto alto. Repetindo assim até chegar no final da carreira. Então, um padrão bem simples, só ponto alto nesse padrão. E facinho de fazer essa peça. Aí, a próxima carreira, qual que vai ser? Vai ser a carreira de bloquinhos de três. Então, nós vamos repetir o que fizemos na segunda carreira. E aí, eu já vou mostrar pra vocês novamente. Então, conto aqui, um, dois e três. No terceiro, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, eu até fiz aqui, mas não é legal, é fazer essa corrente muito apertada. Tentem fazer ela um pouquinho mais solta, pra vocês não terem problema da peça fechar, tá? Então, deixa a tensão da sua mão aí, da linha, bem solta. Então, contando, um, dois, no terceiro aqui, tem um ponto, vou ter que trocar a agulha só pra me ajudar. Lá vai eu, lá vai eu. E aí, ó... Um ponto alto. No final. E aí, nós vamos pra próxima carreira de bloquinhos de três, novamente. Então, vou subir aqui. Um e dois. Laçou, virou, dois pontos altos aqui nesse primeiro vão. Ou no primeiro ponto, você pode colocar no vão ou no ponto, que você achar melhor. Faz dois pontos. Eu tenho três aqui no começo, certo? Então, venho, pulo um, dois, no terceiro, três bloquinhos de três. De três pontos... Três bloquinhos de três, não, gente. Três pontos altos. Então, nós vamos fazer bloquinhos de três. Fiz os três pontos altos, conto um ponto a corrente no terceiro ponto, faço mais três pontos altos. Isso aqui vocês vão fazer até vocês terem o comprimento lá da sua conta. Que é o quê? Do ombro até o tamanho que você quer, o comprimento total, menos o tamanho da cava. Então, vamos supor que você quer aí uma peça com 70 centímetros e você tem uma cava de 20 centímetros. Você vai fazer essa repetição, esse padrão, até que você alcance 50 centímetros desse padrão. Então, quando você alcançar o tamanho que você precisa, aí sim, nós vamos fazer a divisão frente e costas e também das cavas. Ó, bem fácil mesmo pra vocês aí. Na dúvida, gente, volta o vídeo, assiste novamente. Mas é um padrão muito fácil, vocês vão decorar muito fácil. Ó, pronto, terminei aqui, ó, com um ponto alto. Então, o que que eu fiz? Nesse último ponto alto do V, eu coloquei dois pontos altos e um ponto alto aonde eu subi as correntinhas. Exatamente como eu fiz no início. Eu vou colocar aqui pra que vocês vejam melhor o padrão. Se quiser tirar um print, podem tirar. E agora, é só subir até o comprimento desejado. Bom, gente, que eu tô com a peça bem comprida, né? Bem, aliás, larga, né? Tá com uma largura legal, bacana. E aí, nós vamos separar agora frente e costas, fazer a cava, o detalhe da frente, as costas separadas, enfim. Bom, pra isso que nós fazemos. Nós vamos pegar a nossa peça, né? E vamos dobrar aqui, bem certinho. Como eu tenho 80 de busto, né? E dividido por dois, 40. E aí, eu divido de novo, eu tenho 20. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar das costas aqui e vou marcar cerca de 20 centímetros. Só pra constar, eu vou mostrar mais de perto daqui a pouco, mas eu parei no ponto V. Então, eu vou marcar aqui 20 centímetros. Vou passar até um pouquinho mais aqui. Ó, pra não ficar tão justo. Vinte e dois. Vou colocar o meu marcador aqui. No ponto. Viro a peça, faço a mesma coisa, 22 centímetros. E aí, marco de novo. Então, aqui já tenho as marcações que eu preciso pra dar continuidade na peça. Aqui, eu já estou com o fio, né, do trabalho. Esse aqui já é o segundo novelo. Então, ele... Tá na metade, vai. Tá na metade. Então, agora, nós vamos subir frente e costas separados. Só pra mostrar pra vocês, eu fiquei com 23 centímetros de frente. E agora, sim, eu vou subir e continuar a fazer o padrão de pontos. Porém, pra fazer esse padrão de pontos... Eu vou, a partir daqui mesmo, dessa próxima carreira, já iniciar algumas diminuições daqui da frente. Pra que eu já venha fazendo, né, isso daqui. Até que eu tenha cerca aí de 11 a 13 centímetros. Não é uma conta exata. Vai depender muito do resultado que você quer. Que é o quê? A alça que você vai deixar do ombro pra prender na parte de trás. Mas, no tamanho P, ele pode equivaler aqui de 7 até isso que eu falei. De 7, 11, 12. Depende do tamanho que você quer pra fazer a costura do ombro. Então, isso é muito relativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar as diminuições no início da carreira. No final, não. Só no início. E aí, eu vou diminuindo, tá? Até atingir essa largura aí que eu preciso, tá? Então, aqui eu parei na carreira de ponto V. Então, agora, o padrão é de três pontos altos. Só que aqui, eu estou no início da peça. E eu quero fazer o quê? Uma diminuição. Então, nesse caso aqui, eu preciso já começar a fazer a diminuição. Então, aqui, pra fazer a diminuição. Eu tenho que colocar dois pontos aqui. Eu vou colocar mais diminuindo. Então, faço um ponto alto sem fechar. Faço mais um ponto alto sem fechar. E fecho tudo junto, tá? Primeira diminuição. Volto aqui e sigo o padrão até o final. Então, repito aqui o padrão de três pontos altos pra cada ponto alto da base anterior. Simples assim. Então, quando chegar lá no final, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Bom, então, aqui, gente. Fiz aqui no último ponto. Então, eu vou trabalhar agora só nesse daqui. Dentro desse ponto V aqui, eu vou fazer um ponto alto pra eu ter base pra iniciar a próxima carreira. E sim, aqui, eu estou meio que fazendo uma diminuição. Na verdade, por quê? Porque, senão, nesse ponto aqui, eu teria que colocar três pontos altos pra poder continuar a base. Então, não tem problema eu eliminar aqui nesse caso. Mas, é só nessa carreira. Nas outras carreiras, eu não elimino, tá? Eu mantenho. Então, agora, eu vou subir uma, duas, três. Virei. Sigo o padrão de ponto V. Então, venho aqui pra esse último ponto aqui. E faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Sigo o padrão, tá? Mantenho o padrão. Vou fazer aqui e volto no final dessa carreira pra mostrar mais uma diminuição no final dessa carreira aqui. Então, aqui, eu cheguei no último ponto do padrão antes da minha diminuição. Então, aqui, eu mantenho esse padrão. Faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá? Já venho direto para as três correntes que eu subi na carreira anterior e fecho com um ponto alto. Tá certo? E subo mais uma, duas, três correntes. Vou virar. Ao invés de eu preencher com dois pontos aqui, que é o que eu fiz aqui, eu já vou pular direto pra cá, eliminando esse ponto e esse aqui. Então, já venho pra cá e sigo o padrão fazendo três pontos altos. Mantenho o padrão nessa carreira fazendo três pontos altos. E aí, como nós fizemos em todo padrão desde lá do início do tutorial. Chegando no final dessa carreira, eu venho aqui e trabalho os três pontos altos, tá? Normal. E aí, fecho aqui com um ponto alto. Tá certo? E aí, inicio o padrão, então, novamente, lembrando de fazer a diminuição na lateral de cada frente da peça. Aí, gente, terminado um lado, vocês vêm, fazem o meio ou podem fazer a outra ponta aqui. A ordem não importa se você já terminando esse lado vai fazer esse ou aquele, não importa. O importante que eu vou falar pra vocês é, na primeira carreira, mantenha o sentido. Por exemplo, pra mim aqui, na primeira carreira, a frente do ponto alto, ela tá aqui, ó. Eu comecei aqui. Então, quando eu for começar as costas, eu tenho que começar aqui, ó. Mantendo, então, o padrão pra ficar exatamente como nós fizemos aqui embaixo. Então, perceba na sua peça aonde está a sua carreira e qual direito que é. Ou é o direito do ponto V ou é direito dos três pontos altos. E aí, você inicia por esse lado pra você manter a harmonia das carreiras. Tá certo, gente? Então, agora, é só fazer esses três lados. E assim que eu terminar, eu volto pra mostrar a costura. Bom, gente, então, aqui eu fiz o comprimento já que eu precisava da peça. E aí, o que eu vou fazer agora com vocês é o quê? Costurar, então, essa parte aqui, tá? Nas duas partes eu fiz as diminuições, trabalhei até conforme eu expliquei pra vocês. E agora, vou fazer a costura. Bom, já deixei um tanto de linha aqui pra fazer essa costura. Então, tô vindo com uma agulha menor agora. E vou passar essa linha pra cá. Fiz uma corrente, virei. E o que eu vou fazer agora é trabalhar os pontos aqui dos dois lados. Ó, eu peguei a laçada aqui, pego a outra daqui. E faço um ponto baixo, tá? Pra ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Ó, então, próximo ponto desse lado, do outro lado, ponto baixo. É uma costura simples mesmo em ponto baixo. Eu gosto de fazer, eu acho que fica bonito. E aí, você pode também fazer com agulha de tapeceiro, se preferir. Pode também fazer com ponto baixíssimo, se preferir, não tem problema. Fica a critério de vocês. E aí, nós vamos fazendo até chegar lá no último ponto. Lá no último ponto, nós arrematamos. E aí, aqui chegando, ó, tem essas três correntes aqui que contam como um ponto. Então, ó, eu vou nela, pego o ponto equivalente desse lado aqui também. Puxo um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer só uma correntinha bem apertada mesmo, que é pra puxar o fio. E aí, no avesso, ele fica, ó, desse jeito aqui. Bom, gente, então, pra iniciar a nossa cava aqui, eu estou do lado direito da peça. Só pra vocês verem, essa aqui imagem tá um pouquinho ruim, que já tô... Eu estou perdendo a luz natural aqui. Mas, vou tentar... É, se vocês não conseguirem ver bastante, eu vou passar bem aqui em áudio o que eu estou fazendo. Então, agora, eu vou inserir a minha agulha no ponto do meio da cava. Então, você vai pegar a sua cava, vai dobrar, vai ver aonde é o meio e vai colocar a sua agulha. Se necessário, você pega uma agulha menor pra fazer isso. Então, vamos lá. Essa primeira carreira é uma carreira de contorno em ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer o contorno em ponto baixo. Subi duas correntes. Estou com a agulha de quatro milímetros. Então, vou seguir aqui fazendo um ponto baixo. Então, cada ponto alto, você vai inserir cerca de dois pontos baixos. Você pode ter a opção de pegar tanto na corrente que você fez, dentro do ponto, ou você pode passar por baixo do ponto. É importante que uma manga tenha a mesma quantidade de pontos que a outra manga. Então, vou fazer aqui, ó, um contorno simples em ponto baixo e cuidado com aumentos, tá? Ó, então, ponto baixo. Aí, gente, finalizando, então, o contorno em ponto baixo, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. E vou fazer a primeira carreira, ó, duas correntes. Pra cada ponto baixo na minha frente, eu vou colocar um ponto alto. Sem aumentos ou diminuições. Eu vou começar as diminuições a partir da segunda carreira. Essa peça aqui, essa manga, é uma peça que eu trabalhei. É cada carreira sentido contrário à carreira anterior. Pra que a emenda não caminhe. Então, pra isso que eu fiz... É... Desse jeito, trabalhando sentido contrário. Então, eu vou continuar aqui essa carreira de ponto baixo. Vou fazer o contorno e já volto. Bom, chegando aqui, ó, ao final. Um ponto, vou fazer um ponto... Alto. E prender aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou subir uma e duas correntes. O que que eu vou fazer? Ao invés de eu trabalhar pra cá, eu vou virar a minha peça e vou trabalhar pra cá. Então, ó... Vou fazer, ó, dessa forma. Então, ao invés de eu vir pra cá, seguindo o sentido, eu vou pegar a peça, vou virar. O avesso do ponto está pra mim agora, ó. Tô vendo o avesso do ponto. E aonde aqui nessa primeira carreira é avesso do ponto, a segunda carreira vai ser o direito do ponto, tá vendo? Aqui eu também não fiz diminuição. Então, a partir da terceira carreira, eu já vou iniciar as diminuições. É, eu optei em fazer as diminuições na carreira aonde o ponto alto, o direito do ponto alto, está no direito da peça. E aí, você dá uma olhada aí na sua costura. Tá? Então, vou seguir essa carreira até chegar aqui. Então, aqui, ó, chegando ao final da peça. Terminando mais essa carreira. Eu vou explicar pra vocês a questão das diminuições. Gente, não tem dificuldade, tá? Ó, então, vou prender aqui com ponto baixíssimo. E aí, novamente, subo uma, duas. O que que eu vou fazer agora? Eu estou aqui olhando o direito do ponto alto, certo? Vou virar e agora eu vou ver a segunda carreira, o avesso do ponto alto. Ou seja, nesse momento eu estou no direito da peça. E aí, eu vou fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final. Pra fazer a diminuição, eu faço da seguinte forma. Então, ó, com a laçada na agulha, eu vou no primeiro ponto e faço um ponto alto e deixo ele na agulha. Laço novamente, no próximo ponto alto, puxo uma laçada na agulha. Aqui, ó, faço, que vou fechar. E aí, laço novamente e fecho tudo junto. E isso nós vamos fazer agora, ponto alto pra cada ponto alto à sua frente, até chegar nos dois últimos pontos. Então, você vai vir aqui e vai fazer. Até chegar aqui. Quando chegar nos dois últimos pontos, você vai fazer uma diminuição. Eu vou mostrar pra vocês aqui a manga que já tá pronta. Que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Opa. Fiz aqui uma, duas carreiras. Aí, na carreira do direito do ponto alto, eu faço a diminuição. Então, tem uma diminuição no início e outra no final. Na próxima carreira, eu faço apenas ponto sobre ponto. Na próxima carreira, diminuição no início e no final. Na próxima carreira, ponto sobre ponto. Na próxima, diminuição no início e no final. E aí, eu vou fazendo isso, dessa forma. Eu sigo. Vocês podem utilizar pra vocês terem uma ideia, alguma manga que vocês tenham aí de alguma jaqueta, alguma coisa que vai facilitar pra vocês. Então, aqui, ó. Lá no início da carreira, eu comecei aqui com uma cava de 19 centímetros. Tá vendo? E aí, a partir da terceira carreira aqui, que eu iniciei as diminuições. Então, aqui já veio, ó, pra 18. Então, eu vim diminuindo até chegar... Aqui na manga. Até essa carreira aqui, pelo que eu tô vendo, que tem diminuição. Nessa carreira aqui, ó. Ele já estava com 13 centímetros. Ou seja, você vai fazer essas diminuições de acordo com o que você quer. Depois disso, eu trabalhei ponto sobre ponto. Até que chegou aqui novamente. E eu fiz mais uma diminuição para o punho. Ó, ó, para o punho aqui. Fui fazendo, deixei com 12. E aí, lá no final aqui, eu finalizei com 11 centímetros no punho. Então, vocês podem deixar essa manga reta. Vocês podem fazer isso pra ter as diminuições. E podem se basear também na manga que vocês tenham aí em casa, de uma jaqueta, alguma coisa. Vocês podem ir tirando a base delas, tá? Então, só recapitulando. Nessa peça aqui, então, eu fiz diminuição no início e no final, a partir da terceira carreira. Na terceira carreira, a diminuição foi feita no lado direito do ponto alto. Que é o direito da minha peça. Direito da sua peça é aquele que a costura não está aparecendo. Próxima carreira, ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição. Então, próxima carreira, faço diminuição no início e no final. Na sequência, uma carreira de ponto sobre ponto, sem diminuição. E assim, sucessivamente, até que você tenha tirado ali a medida que você precisa. E depois, trabalhe apenas ponto sobre ponto. Enfim, essa diminuição é facinha, gente. Só seguir aí algum modelo que você tenha na sua casa. Bom, vou terminar aquela manga ali e volto com vocês pra mostrar o trabalho final. Bom, pra finalizar essa manga, então, eu vou trocar a agulha 4 pela agulha de 3,5 mm pra dar uma fechadinha nesse punho. Eu vou fazer um ponto bem simples, porém, você pode finalizar da forma que quiser. Pode fazer o acabamento que mais gosta. Essa manga aqui, ela ficou com 54 cm de comprimento. E como eu falei pra vocês, eu fui fazendo aqui, ó, as diminuições como eu ensinei. Aqui eu dei uma pausa nas diminuições e aqui eu refiz novamente pra deixar o punho um pouquinho mais fechado. Então, aqui, ó, como que eu vou fazer o acabamento? Eu vou vir nessa laçada aqui de trás. Lembrando que eu estou no avesso do ponto alto, mas no direito da peça. Então, aqui, ó, essa laçada de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Laçada de trás, ponto baixo. Laçada aqui, ó, de trás e ponto baixo. Sempre fazendo assim até o final da carreira. Pra dar uma fechada nesse punho aqui. E eu troquei a agulha justamente pra isso. Apenas pra deixar esse ponto um pouco mais fechado. Terminada a carreira, fecho aqui no último, no primeiro ponto. Com um ponto baixíssimo, vou fazer aqui só uma correntinha bem justa. Corto o fio. E a próxima fase são os arremates dos fios que estão ao longo da peça, esconder esses fios. E aí, você faz da forma que você mais gosta. Eu sempre caminho por alguns pontos assim. E vou descendo, aí, eu venho com uma agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro. E passo, passo por dentro desse, desse, vou escondendo, escondendo, até eu ver que tá bem escondido mesmo. Passo um pinguinho de cola pano, espero secar, e aí, arremato o fio. E o que sobrou do terceiro novelo foi esse tanto de fio Charme. Aqui, uma peça tamanho P, M. Sobrou esse tantinho aqui. O M, eu acho que, pra garantir, dependendo do M, seria bom até um quarto novelo aí. MG, um quarto novelo. Aqui, eu fiz P quase chegando ali perto do M, que eu gosto de roupa mais folgada. Então, sobrou esse tanto aqui do terceiro novelo do fio Charme. Gente, eu não vou conseguir mostrar a peça toda pra vocês. Eu vou colocar uma foto a seguir, pra que vocês vejam a peça como ficou. Eu vou terminar os arremates aqui. Mas, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Aqui, na parte da frente da peça, por ela toda, eu não vou fazer nenhum tipo de acabamento, exceto tirar os fios. Fora isso, eu não vou fazer acabamento nenhum, porque eu gostei do jeito que ficou essa barrinha aqui, ó. Essa lateral da peça. E embaixo, também, não vou fazer nenhum acabamento. Porém, fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer algum tipo de acabamento, enfim, vocês podem fazer tranquilamente aí. Eu aqui, vou deixar a peça assim. Então, vou colocar a foto pra vocês verem como que ficou. Agradeço a quem assistiu até aqui. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada e até a próxima.